Sabe aquele Vai Dar Namoro do Tik Tok? Aquele que é legal, que toda hora você vê um clipe, vamos ver os melhores cortes do Vai Dar Namoro. É, o Bench não ri, do canal 19 dos Cortes, obrigada. 19 dos Cortes fez o compilado aí, e o canal também tem no YouTube aqui, é o Cortes do Vai Dar Namoro, apresentado aí pelo Júlio. Fechou? Opa, bora lá. Ou eu, ou a sua moto, que você escolheria. Ou eu, ou a sua moto, que você escolheria a sua moto. Aí tá fazendo com a imagem. Lógico que é a minha moto, mil vezes a minha moto. Nossa, mil vezes? Com qualquer mulher, você escolheria a sua moto. Se fosse o amor da sua vida, a sua moto é o primeiro lugar. O amor da minha vida é a minha moto. Nossa, tá fácil pra eles. Ah, então você pode fazer coisas com a sua moto, né? Sua moto te dá carinho, amor. Aí você já tá com piada já, né? Se o cara gosta mais de uma moto do que da minha companhia, é meio complicado, né? Eu tô te conhecendo agora, eu tô conversando com você agora. Mas é modo de dizer amigo. Você tá carinho, te refia. Caso a gente tivesse alguma coisa e você escolheria a sua moto, entendeu? Mas a moto nunca vai me abandonar, né? Será? Pois é. E se abandonar, não sai levando metade das coisas dele. Será? Vai dar um prejuízo, ela tem que pagar e... É, eu acabei. Você tem um ponto. Mas aí é uma possibilidade. Não, porque ela é muito engraçadinha. Outro jeito é garantia. E você, Sarah, daria um like pra ele? Ah, não daria não, Júlio. Muito... Fica com a moto dele. Ô, Gleison, entre sair pra jantar com a Maria ou trocar o óleo da moto, o que você ia preferir? Ah, tem que preservar a minha bichinha, né? Batalhei tanto pra conseguir. Tem que trocar o óleo da minha moto, né? Você acha que ela pode estar interessada em alguma coisa que você tem? Rapaz, eu sempre fico com o pezinho atrás, né? Mas o que você tem, Gleison? Peraí, já quer saber. Que coisa? Ah, mas... Já quer saber. Na moto cross? Cross não, é melhor, né? Ah, tá legal. Nossa. Quero sua moto. Mas não vou ler com você de moto. Tô interessado assim. Vamos embora? Bora, pô. Bora. Mando o endereço. Eita, pronto. Ela tá sendo irônica. E ele? Ele não. Então, resolveu. Se for um deboche, eu acho que foi um deboche. É claro, né? Porque, tipo assim, a pessoa... Acabei de conhecer a pessoa. E a pessoa vai falar que tem medo da pessoa ter interesse. Mas, tipo, o que você tem, sabe? Não, mas eu não falei de você, né, filhão? Mas ele quis a interesseira. Foi uma geral. Quando ela falou do interesse... E você seria ciumenta com o Ruyter? Porque, com certeza, muitas fãs dão em cima dele. Tem essa questão também aí de... Delas estarem querendo muito ele. Você teria ciúmes? Eu não. Eu confiando no meu tábico. Pera. Ué. Confiar no meu tábico. Como é? Perfeito. Tá bom. Então, a pessoa segura-se. Ah, tá. Se eu e a Tiffany fôssemos aí na sua casa, você poderia preparar um drink pra gente? Qual drink você prepararia pra gente? Pô, não vou poder receber vocês, não. Tô pra me mudar. Que dia que tá pensando em vir? Pensando em vir no final do ano agora, pra encontrar já com a Tiffany, a gente ia direto pra sua casa, né? Não sei se a gente poderia também se hospedar aí por um tempo. Porque eu e a Tiffany também iam precisar de um lugar pra se hospedar, né? Já poderia ser aí na sua casa. Sim, é que eu tô de mudança. Tem muito lugar pra se hospedar no Rio, barato, pô. Airbnb, que pega, perto da praia. Não precisa nem ser tão perto da praia. Mas Airbnb até é um pouco perigoso ultimamente, não? A gente poderia ser até mais tranquilo na sua casa, não? É porque eu tô de mudança, pô. Aí já tá um monte de coisa encaixotada. Eu mesmo durmo no... Qual o nome daquilo ali? Até meu garotensei. Eu também já ia levar um xandão pra gente beber aí também. O que que é um xandão? Um xandão? Um xandão? Não, xandão não. Xandão, xandão. Eu já fiquei com o Neymar. Você já foi pra cama com o Neymar? Eu já fui mais de uma vez pra cama com o Neymar. E a informação mais importante que você vai passar... Leonardo, você namoraria alguém que já foi pra cama com o Neymar? É. É... É um pouco complicado, assim, porque... Tu vai pra festa do Neymar, certo? Tu já falou que tu vai sempre pra festa do Neymar. Aí tu já ficou com o Neymar. Meio estranho, né? Vai que tu vira passos, né? O Neymar estava aqui em Dubai. E ele selecionou algumas modelos e a gente ficou dois dias fazendo festa com ele e outros famosos jogadores do Brasil também. Tá me vendo. Ficaria com o Neymar de novo? Se a gente estivesse namorando? Ah, se a gente estivesse namorando. Não, logo. Lógico que não. Ah, lógico que não. Já até eu ficaria com o Neymar. Certeza. O passe livre tá dado. Oxi! Graças a Deus, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Você se interessou pelo Felipe, Moisés? Se interessei porque ele disse que não gosta de tomar banho. Calma aí, calma lá. Eu não gosto de tomar banho não. Passo três dias sem tomar banho. Eu tô tranquilo, irmão. Eu tô tranquilo, viu? Quer não? O cheirinho vai estar na presa. Eu sou afeminado também. Você gosta de homem afeminado? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto bastante, na realidade. Você moraria na favela? Eu moro na favela. Ah, eu iria ir te visitar. É, e eu também, eu tenho três casas e um apartamento. Mas eu gosto de morar em favela mesmo. Faz sentido, pô. Ah, eu iria, então eu iria ficar, eu iria te visitar aí sim, por que não, né? Se a gente tivesse um relacionamento, por que não? Tiffany, caso você pegasse o Gabriel no flagra com uma amiga dele, o que você faria? Eu fizemos do nada, hein? Eu terminava na mesma hora. Jogava a roupa dele pra lá fora. O Gabriel tem algumas amigas, você teria problema com as amigas dele? Você seria ciumenta? Por que ele sai com as amigas também? Você sai com as amigas, Gabriel? Como é que funciona? Então, eu tenho três grupos de amigas. Três anos que eu... Meninos da infância lá, do colégio. Tem alguma coisa ali. Meninas do colégio. E tem as amigas de rolê, né? E aí é essas amigas do rolê que o Júlio tá falando. Que às vezes acaba ficando, às vezes acaba a gente sai pra beber junto. E aí não é obrigatório que a gente fique, né? Mas aí eu queria saber se você sairia junto ou você não ia deixar sair. Como que funciona? Boa pergunta. A gente sai comigo. Hã? A gente sai comigo. Você não topa sair com as amigas? Não aceita sair a galera. Não, pode sair com as amigas. As amigas a gente pode sair, ó. Só não pode fazer aquelas coisas, né? Não pode. Que coisa, Tiffany? Você sabe. Não, tem pra ficar, né? Eu amo tanto o Júlio. Eu sonho sempre com o Júlio, do meu lado, dormindo comigo, todo dia. É a Tiffany? Não. Eu sonho com o Júlio, tá do meu lado. Ai, dormindo, me acordando, me dito comigo. Todo dia. Mas esses sonhos são recorrentes, Tiffany? É todo dia esse sonho. Parece que a gente tá... Parece que a gente tá dormindo junto. A conexão é muito grande. E a sua mãe não afirma de estranho, isso, Tiffany? Não, minha mãe não acha nada. Porque, teoricamente, eu estaria com ela, né? Não, você não ia estar com ela. Você ia estar comigo. Ô, Tia, você parece que tá obsessiva pelo Júlio, hein? Tá querendo aceitar o que ele quer? É outra pessoa apresentando, mas dá namoro porque o Júlio tá participando. Ai, Júlio. Ai, a gente dá um beijo de manhã, quando a gente acorda. Ih, a Fih que tá montada. Eu já não gosto de ser, não, velho. Porque a gente não acorda com aquele hálito muito na hora, né? Todo dia você sonha. Você gosta de homem ou de mulher? Não, mulher só. Só mulher só. Nada contra, né? Mas eu sou só hétero mesmo. Ah, acredito. E o que você tá buscando aí, o homem? Seja homem, né? De preferência. Então, a sua pessoa certa. É, porque às vezes os homens aqui não... Hoje em dia não é muito homem, sabe? Tipo, ai, tem medo, tipo, de matar barata. Mato. Não vem com a aranha, não. Que a aranha sai voado. Você gosta de pagar conta, né? E gritando Laura ainda. Não, mas a barata é o que eu fiz. Desesperado. Mas é, ninguém gosta de pagar a conta, né? Ah, depende. Mas aí a gente trabalha... E você é empreendedor, a gente... Conta também não paga uma. Né? A gente paga a conta junto. Não pago, velho. Tudo nas costas da Laura. Ah, você é do tipo que racha a conta. É, sou eu. Pago tudo. Desde as roupas. Por quê? Restaurante. Só que em compensação, você vive perdendo os cartão, né? Você vive perdendo os cartão, tudo. Eu que pago tudo pra esse ano. A gente vai no restaurante. É, você paga mesmo. Pago. Ah, rapaz. Ela que anda com os cartão tudo. Eu não tenho nem cartão. Se eu não tiver dinheiro no meu Pix... Pra quem não sabe, a gente ia... A conta dele é a minha conta, a minha conta é a dele. Então... Na verdade, a gente tem as nossas contas separadas, mas todos os cartões estão com a Laura. E se eu não tenho dinheiro no meu Pix, eu não compro nada. Não, nada. Mas é engraçado. Se fosse namorar, quem faria o pedido de você ou o Giovanni? Fala com ela. Vamos apagar lá. Eu esqueço a ceia dos cartão também, né? Como é que você pediria ela em namoro, Giovanni? Ah, eu levarei ela num parque de diversão, né? A gente andaria de montanha-ruça pra ela sentir um pouco de emoção. Legal. Quando ela menos esperasse, eu iria fazer o pedido. Legal. Lá em cima. Desceiro. É uma coisa especial. Que namora, que namora comigo! Legal! Eu ia falar pra ela o quanto ela é importante pra mim e ia pedir ela em namoro, cara. Ih, deu match! Tiffany, estaria de bom tamanho esse pedido ou você gostaria de correm ainda mais elas? Mas aí, ela é apaixonada pelo apresentador? Tá bom. Gostei. Só que ele espoilou, então não vai poder, mãe. Ô, Tiffany, você... Qual que é a sua idade, Tiffany? 30 anos. 30 anos? Olha, tá inteiríssima. E tu trabalha no SBT? Faz quanto tempo? De 2015. A gente tem um restaurante popular, mãe. 2015 é a semana do SBT. Peraí, você tá querendo me oferecer num restaurante popular? Me poupe, né, amigo? Ai, não, hein? Mas a galera é muito boa. Primeiro que eu não ia sair com você dia de semana. Ó, sério. Aí fica difícil. Primeiro e pouco, você quer... Não, peraí. Olha pra você ver... Não, restaurante popular. Amigo, você tá pegando aquele papelzinho do cadastro único? Ih. Porque aí você tá querendo me levar pro restaurante 1,50? Porque, uai... Uai. Então, a gente era mais barato. Não, ou seja, do jeito que você tá me levando pro restaurante popular, você tá pegando o cadastro de 1,50. Aqui o horizonte. Nossa, amigo. Nossa, é bom. Acho que tá 3. Não, porque eu acho que assim... Primeiro em conto, você tem que levar a um lugar mais simples, mesmo pra ver se a pessoa realmente tá afim de você, uai. Né? Eu tenho um tio que ele fala que tem que levar no hot dog de rua. Você sabe o que é? Não. Meu tio. Ah, sim. Tem que levar no hot dog de rua. Porque se a menina for embora e ficar de cara feia, já esquece. Não, restaurante simples é porque ela realmente tá interessada. A não ser que você esteja realmente interessada. Então, assim, restaurante popular é bacana pra você fazer esse teste. Vai lá, restaurante simples, 1,50. Tem fila? Gasta um pouquinho mais. Tá, tem uma fila de uns 20 minutos pra entrar. Tem. Mas assim, vai. Não, eu não preciso de fila de 1 minuto. Eu já posso entrar na frente. Eu adoro beber muito. Preferencial? Chandão, chandão. 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 Eu gosto dos meus drinks aqui, que eu gosto de beber uns 4, 5, assim, pra estar bem relaxado. Sabe? Você estaria preparado pra essa vida diferente? Tinha fã lá nos Estados Unidos. Parece uma coisa. É frio. Ah, inspiração, né? Do América. E eu gosto de andar com roupa de piriguete. Eu não gosto de andar com roupa bem pelada. Pode pelar, tá? Mostra tudo. Tem que mostrar. Aqui no Rio é um calor. Se você for vir pra cá, é um calorzão. É muito calor. Isso que falaram. Isso que falaram pra mim. É 50 graus a 100 graus. Aqui. Ah, velho. Eu falo uma coisa pra você. Eu amo frio. Eu amo frio. Mas se eu tô no calor, eu tenho que estar perto de uma praia, de uma piscina. É. É. Uma cervejinha na mão, um drink na mão. Drink? Deu e dá. Drink, baby. Como é que você vai se comportar numa festa de famosos, junto com a Tiffany? Um drink, chandão. Tom Cruise. Eu já vi os artistas, mas pra mim é uma outra pessoa. Qualcão é o sotaque? Como aqui também já vi os artistas, mas pra mim é uma outra pessoa. E todos empregados, mas nada impede que daqui a um mês ou dois meses, no máximo, eu já tenha um trabalho pra poder fazer você feliz. Meus filhos de minha avó teriam que ficar contigo na noite, né? Quê? Meus filhos de minha avó. Ô, Augusto, você já teve essa meta de ser padrasto? E tem mais a minha avó? É você, sua avó, seus filhos. Isso. Bom, eu falaria assim... É um kit. É, Glorinha. É o seguinte, igual falei pra você, não tô desempregado e tal, já seria difícil pra mim, no começo, você até teria que me manter. Seria mais uma boca pra você. E depois que eu conseguisse o trabalho, seria responsabilidade praticamente minha, cuidar de manter vocês quatro e ainda me manter também. Seria cinco box pra eu manter, era isso? O meu ex cuidava? Ah, você consegue? Então ele poderia estar cuidando agora, né? Mas ele é ex? Justamente, e por que ele não continuou? É, mas não te preocupa que ele vem todo dia aqui. Não te preocupa que ele vem todo dia aqui? Não, mano, peraí. Aí é que é pra preocupar. Pega fogo, cabalé. Tá mantendo a casa lá, ué. Rapaz, mas é tipo, como espantar um homem assim? Em dois segundos. É, tá maluco.